Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Ghost of Tsushima! Hoje com a armadura dourada do meu pai, a armadura do clã Sakai. Eu tenho essa armadura em quatro cores, eu tenho ela dourada, preta, vermelha e branca, já mostrei todas as cores pra vocês. Eu preciso resgatar cinco reféns, eu estou aqui numa vila dominada pelos mongóis e eu estou aqui pra recuperar outra parte da armadura mongol. Essa armadura mongol eu imagino que seja uma armadura muito boa, muito importante, porque foi uma armadura requisitada pelo próprio líder mongol. Uma armadura requisitada pelo próprio Kotukan. E a gente já percebeu aqui no jogo que quando o Kotukan encontra aí um artista na sua área, o Kotukan recruta esse cara. Então ele recrutou, por exemplo, um escultor pra fazer uma estátua dele. O escultor, até onde a gente sabe, o melhor escultor de Tsushima, um grande artista, estava fazendo uma estátua ali do Kotukan. O Kotukan encontrou também um cara aí que confecciona armaduras, um armeiro aí e pediu pro... pediu, pediu pro cara, né? Pediu pro cara com uma espada no pescoço do cara. Colocou a espada lá no pescoço do cara e falou, ó, se o senhor não estiver ocupado, não teria como o senhor confeccionar aí uma armadura pra mim? Se não tiver tempo, se estiver muito ocupado, não tem problema. Posso te degolar, pendurar o seu corpo ali pra apodrecer e ser comido pelos abutres? Não tem problema, fica tranquilo, né? Então ele recruta geralmente assim, por isso que geralmente o pessoal faz o que ele pede. E fizeram uma armadura que eu estou procurando, eu já achei as botas dessa armadura e preciso encontrar essa armadura completa. Um, porque eu imagino que essa armadura seja uma armadura poderosa, porque o Kotukan não recruta qualquer idiota. Então esse cara que fez essa armadura deve ser muito bom e ele deve ter feito uma ótima armadura. Por isso que eu quero essa armadura. Dois, no meu vídeo passado eu viajei pro extremo norte e eu comecei a congelar. Então eu imagino que essa armadura, que é uma armadura mongol diferente, lembrando que a Mongólia também é um país, dependendo do lugar, pode ser muito quente, pode ser muito frio. Já falei pra vocês da capital da Mongólia, que é a única capital do mundo que você tem média de temperatura abaixo de zero. Então você imagina que uma armadura feita para os mongóis seja uma armadura que vai resistir ao frio. Eu imagino que é assim que eu vou conseguir chegar no extremo norte da ilha. Eles fizeram isso aqui como se essa ilha também, tipo como se fosse os Estados Unidos, né? Porque você pode estar, sei lá, você pode estar na Flórida. Imagina que você está no extremo sul da Flórida. É um calor desgraçado. Quente pra caramba. Agora você pode estar no extremo norte do Alasca. Frio pra caramba. E tudo Estados Unidos. Tudo pertence aos Estados Unidos da América. Né? Um lugar quente pra caramba, outro lugar frio pra caramba. Só que, meu amigo, do sul da Flórida até o norte do Alasca, você tem milhares e milhares de quilômetros de distância. Que você está indo em direção ao Polo Norte. Então, faz sentido você ir pro norte e fazer esse frio todo. Só que a ilha de Tsushima é pequenininha. Não faz sentido você estar no sul, está um baita de um calor e no norte, um baita de um frio. Faz sentido essas mudanças de estação aí, de acordo com o período do ano, de acordo com a altitude. Se você está numa montanha e tal, você tem um monte Fuji no Japão. Mas a gente não está jogando no Japão como um todo. A gente está jogando só na ilha de Tsushima. Então, isso não faz muito sentido. Mas o que importa é que tem um lugar muito frio aqui. E eu preciso, de algum jeito, suportar esse frio. Que eu não sei como. Imagino que seja com essa armadura. Não se mexa. Minhas preces foram atendidas. Tome cuidado lá fora. E lembrando que eu estou aqui no extremo norte da ilha de Tsushima. É uma ilha pequena, relativamente pequena, a ilha de Tsushima. Eu estou no extremo norte. Lembrando que, pelo jogo, a ilha foi dividida em três partes. A parte sul, a norte e a central. Essas três partes delimitadas por dois castelos. Tomei o Castelo Caneda e o Forte Chimura. Então, eu comecei o jogo no sul. E eu consegui recuperar o Castelo Caneda. E tive acesso à região central. Caramba, não era para ter feito isso. E aí, eu consegui também tomar o Forte Chimura. E agora eu tenho acesso ao norte. Só que eu não tenho mais acesso à região central. E nem à região sul. Eu não posso voltar. E tinha missões para eu fazer na região central, por exemplo. Até no sul, provavelmente, ainda tinham missões para eu realizar. Eu não posso voltar. Por quê? Porque eu sou um homem procurado. Eu sou um fugitivo. Eu fugi da cadeia. E o meu tio quer me capturar, seguindo também o que ele imagina que serão as ordens do Shogun. O Shogun não aparece no jogo. Nem deve aparecer. Eu comecei a falar sobre o Shogun. A gente está num período aqui que é denominado o período do Shogunato. Que foi do ano 1100 até o século XIX, mais ou menos. Que é o período dos Samurais, da ascensão dos Samurais. O período do Shogunato. O período do Shogunato por quê? Porque era dominado por Shoguns. Então você teve vários períodos considerados períodos de Shogunato. Shogunatos de formas diferentes. No ano que a gente está aqui, nós estamos no século XIII. É até um ano diferente, um ano curioso. Por quê? O que é o Shogunato? Eu já expliquei mais ou menos pra vocês como que o Japão foi se desenvolvendo com os Samurais. Então com os Samurais, os senhores feudais que tinham esse exército de Samurais, eles conseguiam dominar outras terras e com mais terras eles tinham mais poder. E aí eles podiam treinar mais Samurais. Você tinha campo de treinamento pros Samurais. Eles treinavam mais Samurais, conseguiam mais poder, maior o exército, eles conseguiam mais terras. E assim eles foram aumentando o poder deles. E você já tinha uma cultura no Japão do Shogun. Então você tinha um imperador. A gente tem que entender... Esses caras sempre falam uma coisa meio que nada a ver, né? Então não estou muito me preocupando com o que esses caras estão falando. Talvez o último refém fale alguma coisa útil. Eu não sei. Então, primeiro a gente tem que entender que o imperador no Japão, ele é meio que uma divindade. O imperador no Japão, ele é mais ou menos o faraó no Egito. É uma coisa mais ou menos assim. Tem uma relação com Deus. Então, tem uma relação de divindade. O Deus Sol, a Amaterasu e tal. Então a gente precisa entender como que o povo enxerga o imperador. Não é um mandatário apenas. É uma divindade também. Falando desse período aí que nós estamos jogando. Então, até o imperador por isso, o imperador não ficava participando muito das coisas mundanas, das necessidades mundanas. Então você tinha um Shogun. O que é o Shogun? O Shogun, ele é um general. O Shogun, ele... Se você pegar a palavra Shogun, você tem dois Kandis que representam a palavra Shogun. Kandis é um ideograma. É aqueles caracteres muito loucos lá que o pessoal gosta de fazer tatuagem. Então é um ideograma. Ele é um símbolo que representa uma ideia, representa aí alguma coisa. Então Shogun, ele seria tipo um general. Seria o mais alto general aí do exército japonês. Então Shogun seria isso. Seria um general, né? Um comandante do exército. Shogun basicamente significa isso. O comandante do exército. O cara que manda no exército. Se você pegar os dois Kandis, é o Kandis de exército e outro Kandis de comandante, de alguma coisa assim. Não é bem comandante, mas fica difícil explicar em português. Então o que o imperador fazia? O imperador, ele passava... Ele escolhia um Shogun, que era ali um líder militar. E quem tomava as decisões ali do país e tal, e que controlava as coisas, era o Shogun. Mas o Shogun era escolhido pelo imperador. Como os samurais e os senhores feudais começaram a ganhar muito poder, você começou a ter aí uns Shoguns muito poderosos e que tiraram o poder do imperador. E não só Shoguns, você teve famílias que tiraram o poder do imperador. Então você teve um equilíbrio de poder no Japão e o imperador não tinha mais poder. Ele não tinha mais como enfrentar esses Shoguns ou essas famílias feudais, por exemplo. E este período aqui, o século XIII, particularmente, é um século curioso no Japão, porque você tinha uma família que comandava o Japão, que tinha muito poder no Japão, só que você já tinha a tradição do Shogun. Você tinha que eleger um Shogun pra esse Shogun comandar. Só que aí você vai eleger como Shogun. Imagina que você é uma família poderosa, você que tá mandando ali na bagaça toda ou em boa parte do país. Você vai dar muito poder pra um cara que é o comandante do exército? Por que esse cara vai receber as suas ordens? Então eles faziam uma malandragem no Japão nessa época. Você tinha uma família que tinha muito poder, você precisava ter a figura do Shogun. O imperador já não tava mandando mais em porcaria nenhuma, porque ele não tinha poder, ele não tinha exército suficiente e não tinha poder pra combater isso. Então o que essas famílias poderosas faziam? Elas elegiam um garoto, uma criança, às vezes, como o Shogun. Então, por que tinha que ter o Shogun? Então você criava uma tradição qualquer, falava de uma tradição qualquer. Como você tinha em relação aos reis, você tinha um cara que era um filho, sei lá, de um cara que foi um Shogun, alguma coisa assim, falava, esse aqui é o novo Shogun. E era uma criança. E aquela criança ia comandar. Ele era o Shogun. Então, aquela criança que tinha todo o poder. E isso tava acontecendo nessa época, nesse período do jogo. Só que a criança, no final das contas, não mandava em nada. Era uma figura ilustrativa, a criança. Era o Shogun, ele que tinha o poder, porque precisava ter essa figura, porque já era cultural no Japão. Então eles elegiam um garoto, ó, você e o Shogun. Só que ele não mandava em nada. Quem mandava era a família. E o moleque ganhava docinho e brinquedo, e ficava lá feliz da vida. Quando o moleque chegava na idade adulta, sei lá, 18, 20 anos, eles tiravam o poder daquele moleque e elegia outro Shogun. Então, ó, agora vai ser outro Shogun que vai ser eleito. E você, caraca, eu tô ninja pra caramba, hein? E aí eles elegiam um outro Shogun. E eles continuavam mandando. Então a gente tá num período aqui que você não tinha... Você tinha famílias mandando e você tinha Shoguns aí meio que falsos. Você tinha Shoguns alegóricos. Mas o Shogun, no final das contas, o que quer dizer o Shogun? Como eu falei, ele é um líder militar. E a gente tá num período aqui que foi um período meio que de ditadura militar. Você tinha esses Shoguns. Eu tô falando o período de 1100 até o século XIX, que foi um período meio mesmo de ditadura militar. Você tinha esses Shoguns que eram líderes militares e eles que mandavam. E isso foi curioso porque na época das grandes navegações, quando os europeus foram também pro Japão, os europeus foram pra tudo quanto é lugar do mundo, inclusive pro Japão, eles tentaram entender, né? Os europeus eles faziam muito isso. Isso é muito legal. Por isso que a gente tem muitos registros vindo da Europa. Então eles registravam as coisas. Eles viam, registravam, tentavam entender, ver como funcionava, o que era bom eles copiavam. E eles estavam tentando entender o que era aquilo, como é que funcionava o Japão. Porque você tinha o imperador, mas o imperador não mandava. E aí você tinha o Shogun, tanto que você tem registros do século XVI dos europeus tratando o Shogun como imperador. Eles chamam o Shogun de imperador e não o imperador. E tem uma carta que foi escrita pra um rei que tenta explicar o que era o imperador no Japão. Que eles não conseguiam entender direito. Porque as pessoas admiravam o imperador. As pessoas, o cidadão japonês, ele tinha respeito. Mesmo com todo o poder, o Shogun não podia ir lá, por exemplo, ah, vou matar o imperador e o poder fica sendo meu. Ele não podia fazer isso aí. Se ele fizesse isso, ele se lascava. Por favor, me solte! Logo vai estar livre. Acabou. Obrigado. Tome cuidado lá fora. Me ajude! Me ajude! Você vai ficar bem. Senhor, acho que era seu destino vir aqui. Recebemos essa armadura do homem que a criou. Ele fugia dos mongóis. Ela foi feita por conta do campo. Mas eu é que vou usar. Obrigado por cuidar dela. De nada, senhor. Mais uma pecinha da armadura mongol. O estilo da armadura mongol lembra muito o estilo persa. A gente vê que é mongol. Não é igual. Você olha e sabe que é mongol. Mas lembra o estilo persa. Eu queria muito saber que isca que esse japonês usou para pegar esse peixinho aí, meu. O cara pegou uma baleia. Tinha uma baleia ali. Ai, caraca. É normal, né? Os japoneses, eles consomem baleia. Eles caçam baleia. Até tem um problema aí. Uma crítica ao Japão por causa disso. O Salt Park já fez piada com isso. Com a caça a baleia dos japoneses. Pô, você tá passando que tem uma baleia ali, caraca. Aí vocês viram eles tirando. Eles usam tudo, né? Usam a pele, usam a carne, a gordura, o óleo da baleia. Eles usavam o óleo da baleia, se eu não me engano, para acender lampião. Putz, que sacanagem. Você matar uma baleia para você iluminar a sua casa, né? Pô, tinha outras maneiras para você fazer isso. Que baita de uma sacanagem. Olha aí a carne da baleia aqui. Não sei se eu teria coragem de comer carne de baleia. Vocês teriam? Eu, sinceramente, não sei se eu teria essa coragem, não. Bom, preciso ir para outro campo. Ali não é apartamento para o can, não, tá? É apto, de estar apto. Apto para o can. Do jeito que o pessoal tá ruim hoje, tá com vocabulário pobre hoje no Brasil, é melhor a gente deixar claro essas coisas. O APTO não é de apartamento para o can, não. Apto para o can. Bacana, vamos cavalgar aí para a próxima fazenda, que eu quero conseguir essa armadura para tentar ir para o extremo norte e não morrer congelado. Não sei se é isso que vai garantir que eu chegue até lá. Eu tô evoluindo, eu vou precisar... Ah, tem gente ali, mas eu não tô nem muito afim de ficar lutando com o mongol, não. Eu quero pegar logo essa armadura para mostrar para vocês. Caramba, tá longe pra caramba, será que eu posso passar? Tem um acampamento aqui, bandeiras, essas bandeiras identificam clã. Por falar em clã, esse período que a gente tá aqui é um período que... É um shogunato, né, que foi estabelecido no século XII por um cara chamado Minamoto. Minamoto Ioritomo, é o nome desse cara. Esse shogunato foi conhecido como Shogunato Kamakura. Então a gente está aqui no período do shogunato Kamakura. Foi nesse período onde você tinha um clã, que inclusive era o clã Minamoto, que foi um clã muito poderoso. Depois teve um outro clã também, que acabou tomando poder, que foi o clã Rojo. E os caras, eles colocavam shoguns figurativos. Então inventavam um shogun lá. Claro que depois isso caiu, isso não durou muito tempo. Esse período que começou, esse shogunato que começou no século XII, ele não durou muito tempo. Ele foi até o século XIV ali, 1300 e alguma coisa, onde você apareceu aí shogun mesmo. Aí você tinha shogun que mandava ali na bagaça toda. Então continuando o que eu estava contando... Eita nóis! Uma tempestade lá pra frente. Continuando o que eu estava contando, os europeus não entenderam muito bem o que que acontecia, né? Quando você tinha um cara que o povo venerava, as pessoas gostavam, tinha um respeito, ela era tida como um deus. E o cara não tinha poder nenhum, assim, o poder político mesmo, o cara não tinha poder praticamente nenhum. O imperador era uma... ele era figurativo. E os europeus, eles conseguiram comparar com o papa, né? Então o papa, ele tá ali, ele tem o respeito das pessoas, ele é amado pelas pessoas, mas poder político mesmo, ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum poder político. Então, lógico, você teve papas com mais... Ai, caraca! Ainda bem que eu posso me recuperar aqui com a minha determinação. Você teve papas com mais e menos poder. O último papa que o mundo teve, que foi o João Paulo II, depois dele não foram eleitos os dois e nenhum foi papa, né? Esse Argentina aí, pelo amor de Deus, né? Argentina é só tragédia no mundo. Veja Maradona, por exemplo, e outros, né? Que não é papa de jeito nenhum. Você teve outros papas, como o papa João Paulo II, por exemplo, que tentou usar a sua influência de forma política pra melhorar o mundo, pra libertar povos. O João Paulo fez isso praticamente como ninguém. Esse foi papa de verdade. Esse argentino é um palhaço, ele não é papa, né? Eu não sou católico, tá? Gosto muito do cristianismo, de preceitos cristãos, mas entendo hoje a igreja católica como extremamente corrompida por dentro. Você tem algumas pessoas tentando lutar contra essa corrupção da igreja católica, mas, no geral, você vê os bispos do Brasil, pra mim, no meu entender, são como bandidos. A gente vê os bispos que a gente tem aqui no Brasil, pelo amor de Deus. E esse papa argentino, pra mim, não é papa nem aqui, nem na China. Mas beleza. Então foi o exemplo que os europeus deram pra comparar. Você tem um imperador aqui, mas o imperador é tipo um papa. Você não pode mexer com ele, você não vai lá e matar. Imagina, chega um presidente aí, vai lá e mata o papa. Pô, acabou a moral desse presidente, né? Vamos mandar bombardear o Vaticano, por exemplo. Você não pode fazer isso. Acabou a moral desse presidente. Você não pode fazer isso, mas o cara também não manda nada. Então foi exatamente assim que eles explicaram o que era o imperador no Japão. Ó, o cara é uma figura tipo papa, tá? O pessoal gosta dele, você não pode mexer com ele, mas ele não manda em nada. Quem manda é o Shogun. Inclusive, o Shogun foi tratado como imperador pelos europeus. Isso já no século XVI, tá? Nós estamos aqui... O jogo se passa no século XIII. Nós estamos... Eita nóis! Que violência! Nós estamos aqui no período onde você tinha Shoguns figurativos. Você tinha até crianças denominadas Shoguns. Só pra manter as aparências. E aí você tinha uma família que dominava ali a bagaça toda. Mas é legal ver essa evolução como... Como... Essas figuras, elas ganharam destaque, né? Não só no Japão, mas no mundo. A figura do imperador, a figura do Shogun, a figura do samurai. Quantos filmes que você tem aí sobre samurai. Tem até um filme... O Último Samurai, né? Eu até falei pra vocês da revolta dos samurais que aconteceu no século XIX. Porque eles perderam poder, prestígio. E os caras se revoltaram mesmo. Então teve uma revolta dos samurais. Que esse filme aí, do Último Samurai, tenta contar mais ou menos essa história. Mas é mais fantasia do que qualquer realidade que seja. Até o filme foi criticado, esse filme do Último Samurai. Porque, ah, samurai ocidental. Não existe samurai ocidental. Quem foi o idiota que falou isso aí? Que nunca existiu. O problema é o seguinte. O Japão é um país fechado. E você tem as coisas lá escritas em japonês. Então a gente não tem acesso a tudo. Eu não sei vocês, mas eu não falo japonês. Então é difícil a gente saber o que aconteceu lá. Mas existem registros de samurais ocidentais. Os ocidentais que foram pra lá, viveram no Japão, trocaram o seu nome. Como acontece quando o japonês vem pra cá. O japonês normalmente troca o nome. Às vezes você conhece um japonês, uma japonesa aí, sei lá, chama Júlia. O nome dela não é Júlia de verdade, pode ter certeza. Ela tem um nome japonês, só que chega aqui e adota um nome ocidental. E isso aconteceu. Então você vê registros de nomes japoneses. Não necessariamente é um japonês de verdade. Pode ser um ocidental. Poucos ocidentais foram samurais. Mas existiram sim samurais ocidentais. Isso aconteceu. O que existe também é o botão de like aí pra você apertar. Não vai esquecer, hein? De apertar o like, de se inscrever no canal. Consoles e Jogos Brasil. E de compartilhar esse vídeo. Você tem que compartilhar o vídeo aí. Apresentar o trabalho do canal pros seus amigos. Pra que o trabalho possa continuar. Pra que eu possa trazer cada vez mais vídeos e mais jogos pra vocês. Então, não só, voltando a falar dos samurais ocidentais. Não só existiram samurais ocidentais. Como conta a história. E aí não dá pra ter muita certeza sobre isso. Porque pode ser que tenha existido outro e não tenha o registro. Mas se conta até a história que o primeiro samurai ocidental foi negro. Isso provavelmente também lá pro século XVI. Os europeus, principalmente nessa época, eles tentaram muito difundir aí o cristianismo pelo mundo todo. Em alguns lugares isso funcionou demais. Na Inglaterra isso funcionou demais. Na Inglaterra era o Reino Unido. O povo anglo-saxão. Era uma bagunça desgraçada. O cristianismo botou a ordem na casa. Então, em alguns lugares isso deu certo. Em outros lugares isso não deu muito certo. Na China isso não deu muito certo. Porque aí se conflitou os interesses religiosos com interesses econômicos. E aí não deu certo. Então o pessoal vai lá querendo pôr o cristianismo. Mas pra você também ter um poderio econômico. Aí não dá certo, né? Ou você quer colocar o cristianismo pra você ter uma melhora na vida das pessoas. Ou então não é a proposta dele. Mas beleza. Em alguns lugares deu certo. Em alguns lugares não deu certo. Principalmente no século XVI os europeus eles foram pra muitos lugares aí. Levando a palavra de Cristo. E conta a história. Acho que foi no século XVI. Eu não vou lembrar o certo. Mas acho que foi no século XVI. Que foi um jesuíta, inclusive italiano. Um jesuíta italiano. Ele foi para o Japão. E ele teria levado um escravo. Ele teria levado um negro. Mas acho que com ele já não era mais escravo. E esse negro ele ficou no Japão. E inclusive ele conheceu um daimyo. Um senhor feudal lá. E o daimyo ele gostou desse cara. Eles começaram a conversar. O japonês ele tem outra cultura. Não é a cultura do europeu. Chegava lá um escravo. Ah ele é um sei lá. Ou até que você tinha no Brasil e em outros lugares. Chegava um escravo e ele é um escravo. Acabou. Então ele está lá para trabalhar e não tem mais conversa. Não. A cultura. O cara que é curioso. O cara que quer aprender. Ele dificilmente vai ser um cara racista. Sabe? Um cara com esse tipo de problema. Por quê? Chega um cara africano. Imagina no Japão. Os caras nunca tinham visto um negro na vida deles. Eles nunca tinham visto um negro. Aí chega um negro e alto pra caramba. Tem até o registro desse encontro. Você tem alguns registros escritos desse encontro. Desse negro que chegou com um jesuíta italiano. Que encontrou esse senhor daimyo. E aí você tem o registro inclusive da altura dos caras. E esse senhor, esse daimyo. Ele tinha 1,57m. Uma coisa assim. Ele tinha menos de 1,60m. Ele era muito pequeno. Como eram os japoneses na época. Não só por uma questão genética. Mas por questão de desnutrição também. Então ele era bem pequeno. Os japoneses no geral. Eles são pequenos. Um japonês alto. Ele é ponto a ponto fora da curva. E chegou esse cara africano. Lembrando que você tem africano de tudo quanto é tamanho. Você tem dedos pigmeus. Que são anõezinhos. Aliás a diversidade genética que você tem na África. Acho que é maior do que a diversidade genética que você tem no mundo. Você tem um absurdo de diversidade genética. Dos povos africanos. É um absurdo de diversidade genética. Inclusive é uma coisa que no geral os próprios negros no Brasil ignoram. Então é normal o cara falar assim. É difícil você ver um cara como eu. Se perguntarem pra mim. De onde você é? De onde é a sua origem? Meu pai veio pra cá da Itália. Eu sou naturalizado. Já contei essa história. Então eu tenho uma história. Eu não sou europeu. Europeu de onde? De que lugar? Da Itália. De um lugar chamado Avelino. O Sul Monte. Ao sul de Nápoles. Então eu tenho uma história. Eu tenho uma família. Eu tenho um lugar de onde a minha família veio. A gente tem sobrenome. Etc. Té rádio. Etc. Té rádio. Junto. Hijá. Té rádio. Trã rádio. Eca rádio. Té rádio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 carai negro. Então esse cara chegou, as pessoas se impressionaram. No caso ali, o Sr. Feudal quis saber de onde esse cara era, como que era. O cara que é inteligente, ele vê uma coisa diferente. Imagina que aparece uma pessoa verde aqui agora, uma pessoa azul. Eu não vou ficar com medo dessa pessoa, não vou querer matar essa pessoa, vou querer conversar com essa pessoa. Meu, de onde que você é? Por que que sua pele é assim? Lá de onde você veio, todo mundo é assim. Como que é a cultura de você? E você quer aprender. E foi isso que esse cara fez. E eles se deram muito bem. E esse cara negro que foi pro Japão, ele impressionou muito as pessoas lá, porque ele era muito alto. Isso tem o registro e é legal as unidades que tem. Então as unidades eram tipo assim, um sol, sabe? Eles tinham umas unidades nada a ver lá no Japão pra identificar a medida e a altura das pessoas, né? Então você tem a medida que os japoneses, no geral, eles tinham menos de 1,60m, chegou um cara de 1,90m, que ele é alto pros padrões de hoje. Aqui no Brasil, pros padrões de hoje, esse cara seria alto. Imagina no Japão, no século XVI. Todo mundo se assombrou pela cor e pela altura do cara. E era um cara que tinha, que era aparentemente, pela que a história conta, ele era um cara culto. Era um cara legal de se conversar, né? Dentro do que você podia ser culto, o cara que foi vendido como escravo da África. Então se começou a conversar com esse cara e o cara começou a falar do país dele, como que era, como que eram as pessoas, as tradições, o que eles faziam. Eles gostaram das histórias, começaram a conversar e começaram, né? Dar treinamento também pra esse cara. Esse cara começou a viver como japonês. Esse negro que veio com um jesuíta, um jesuíta levou esse negro pro Japão, ele começou a ser treinado como um samurai e ele se tornou samurai. Ele, inclusive, foi pra guerra. Pô, imagina, você vai pra guerra, luta, você vê pro outro lado. Um monte de carinha lá de armadura e com espada já te dá uma preocupação. Aí, de repente, você vê no meio lá um cara de um metro, um negão de um metro e noventa da altura. Você fala, putz grilo, mano. Não é melhor a gente voltar outro dia, não. Esse cara lutou, inclusive, em batalhas, como samurai. Ele se tornou samurai, né? Então, você vê que eu acho muito legal isso, porque a questão da cultura, o cara que é culto, isso rompe barreiras, né? Você que tem essa mente curiosa, mente científica, isso rompe barreiras. Você não tá mais preocupado com cor da pele, qualquer coisa idiota como essa. Então, chegou lá um cara negro, totalmente diferente, a cor da pele diferente, o rosto completamente diferente, o tamanho absurdamente diferente. O cara parecia um monstro de tão grande que o cara era. Mas começaram a conversar, gostaram do cara, treinaram o cara, o cara chegou a se tornar samurai e lutou como samurai. Então, o cara te imagina... imagina pra fazer um traje samurai pra esse cara. Um cara de um metro e noventa de altura. Ai, meu Deus, o Lazarento vem pra cá. Não vem pra cá, não, miserável. Ele vem com os cachorrinhos, né? Esses soldados aí não me preocupam tanto. Eita nóis, alguém tá querendo matar. Se matar o aldeão aí, o prisioneiro, eu falhei a missão. Então, não posso deixar. Sempre que aparecer esse símbolo aí de que alguém tá querendo matar ele, eu tenho que me preocupar com isso, senão eu vou falhar a missão. Não posso deixar ele ser morto. Eu gosto de matar esses bichos na flechada, que eu coloco aqui em câmera lenta e acho que é mais fácil. Não se mexa. Serei eternamente grato. Vá e se proteja. Faltam dois aí pra eu resgatar. Então, continuando a história, parece que até escreveram um livro desse samurai negro, ele foi chamado de Yasuke. Yasuke que eles falam lá, né? E como eu falei, eles adotam um nome japonês. E adotando o nome japonês, o nome original do cara foi até perdido, porque provavelmente ele já tinha um outro nome. Porque o nome dos escravos africanos, os nomes africanos são nomes difíceis até de ser falado. Ninguém conhece o nome africano. Acho que o único nome africano que todo mundo conhece é Kuntaquinte. Fora esse aí. E Kuntaquinte é sonoro, é bonito, até um nome legal. Mas você tem uns nomes complexos, difíceis de ser falado. Então, provavelmente ele já chegou no Japão com outro nome, que não era o nome original dele, já que ele chegou com europeus no Japão. Ele provavelmente já chegou com outro nome. E aí o nome dele, depois que ele ficou no Japão, o nome dele foi mudado pra Yasuke. Então, inclusive, tem um livro que fala da história de Yasuke. E eu li em algum lugar já há um bom tempo que queriam fazer um filme sobre esse samurai negro. Que seria muito legal também ver essa história desse cara. E esse cara, como eu falei, ele lutou por esse senhor feudal. Então, esse Nobunaga, ele era um senhor feudal, era conhecido ali como o mais poderoso. Neste período, que era no século XVI, ele era conhecido, o Nobunaga era conhecido... Nobunaga é outra coisa, pô. É Nobunaga, tá? É Nobunaga. Nobunaga não vaidinha, né? É Nobunaga. Ele era conhecido como o mais poderoso senhor da guerra ali no Japão. Ele gostou do cara, treinou o cara e o cara se tornou samurai. O cara chegou ao samurai, lutou ali em batalha. Acontece que esse senhor da guerra, Nobunaga, ele foi traído por um dos seus. Então, um dos seus o traiu, o matou e o tirou, e tirou o seu poder. Matou o cara, mas parece que não matou o Yasuke. Esse samurai negro, parece que ele não foi morto nessa revolta aí, onde foi, onde mataram esse senhor da guerra. Parece que o Yasuke não foi morto. Agora a gente não sabe o que aconteceu com ele. Se ele ficou lá... Porque ele... Pra ele ficar lá... Porque o cara, ele não passa despercebido. Um negão de 1,90m não ia passar despercebido no Japão no século XVI. Então ele tinha que estar lá meio que sob a tutela de alguém. Né? Então você não sabe direito o que aconteceu. Pelo menos eu não sei. Se ele voltou pra África, se ele continuou lá. O que que é que aconteceu com esse cara? Olha o outro fugindo. Petit. Você vai ficar bem. É o melhor dia da minha vida, senhor. Você está E aí? É o melhor dia da minha vida. É o melhor dia. É o melhor dia da minha vida. E aí? É o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da minha vida. Não dá pra sair ainda. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Me ajude! Não se mexa. Obrigado por nos salvar, senhor. Nos deram essa armadura e pediram para protegermos. Mas acho que está mais segura com você. Tem razão. Ela era para o Kotun-Kan. Não fazia ideia. Graças a você, nenhum mongol a usará. Consegui as partes da armadura dos mongóis. Preciso voltar ao aprendiz. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim, agora eu tenho a armadura mongol completa. Será que essa armadura mongol completa vai me permitir ir ao extremo norte de Tsushima? É só no extremo, extremo norte mesmo que eu não consigo andar. Eu tô por aqui de boa, quando eu fui pro extremo norte eu comecei a congelar. Então acho eu que preciso de uma armadura melhor. Voltando a falar dessas histórias aí de samurais não japoneses. Como eu falei, existia um samurai africano, um samurai negro. E eu espero que saia até o filme, acho que vai ser uma história bem bacana. Espero que eles sigam a história mesmo. Porque sempre que bota, se botar negro, muda a história e só bota o lado bom. Você tem que contar a história toda, a gente quer saber a história, pelo menos eu. Mas, existia, você tem registro, pelo menos quatro, pelo menos talvez, provavelmente mais. Mas do que se tem registro, pelo menos quatro ocidentais se formaram, vamos dizer assim, samurais. Porque você passa por um treinamento pra você ser samurai. Se você tem registro de pelo menos quatro ocidentais. Provavelmente não registraram todos, então provavelmente existiram mais. Mas pelo menos quatro foram registrados. Você tem registro histórico de quatro ocidentais que se tornaram samurai. Opa! Caraca! Mas já saí assim, direto no caminho, sem precisar passar por aquela dificuldade toda? Né? Passar pelos portais aqui e já sair direto no santuário? Isso não existe, gente. Como assim? Olha aqui, nossa, que moleza! Vamos santu... Ué! Porque não dá pra rezar pra você? Ué! Tem um santuário aqui, mas não dá pra eu honrar esse santuário. Nossa, que estranho! Eu acho que já porque eles honraram o santuário, né? Gente morta aqui. Ih, caramba! Eu acho que esse aí não tá valendo, não. Nossa, que estranho! Cheio de sangue aqui. Esse santuário... Eu tava achando estranho, né? Poder chegar assim, direto, sem passar por um caminho difícil. Mas, beleza! Deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante. Tem umas interrogações aí que já apareceram. Então, continuando a história. Então, você tem registro de um inglês, um holandês, um francês e um cara da Prússia. Foram quatro ocidentais que estão registrados que se tornaram samurais. Curioso que você tem a história, aquele filme O Último Samurai, que conta a história de um samurai ocidental e não é a história de nenhum desses caras que eu falei. Então, aquela história, ela é baseada em fatos, que o pessoal gosta de falar fatos reais, Se são fatos, são reais. Fatos irreais não existem. Então, aquela história do Último Samurai, se baseou em fatos. Conta a história de dois caras que realmente existiram. Um chamava Frederick. Frederick Tom Sandward. E o outro cara se chamava Julius Brunet. Esses dois caras existiram. Mas esses dois caras que eles usaram pra fazer o filme O Último Samurai, esses caras não se tornaram samurais. Então, eles podiam ter pego uns caras que viraram samurais. Você tem... O inglês se chamava William Adams. Isso é muito nome em inglês, né? William Adams. William Adams é um inglês que se tornou samurais. Inclusive, o holandês, que chamava Jean, Jean Josten, ele era companheiro desse inglês. Os dois eram companheiros, chegaram no Japão, ficaram no Japão e se tornaram samurais. Algumas esses dois aprontaram, né? Pra ir lá pro Japão e ficar por lá. O William Adams e o Jean Josten. Era Jean Josten Von Landerstagen. Tem que ter um van. Pra ele ser holandês, ele tem que ter um van, né? Tipo, Van Baster, Van alguma coisa. Senão, não é holandês. Eu acho que é obrigado, né? Ter van no nome na Holanda. Não sei porque todo cara tem van. O francês chamava Eugine. Então, esse Eugine Colache, ele virou samurai também. Ele era francês também. O cara da Prússia chamava Edward. Edward Chanel. Era o cara da Prússia que se tornou samurai também. Mais uma senhorinha aí que eu salvei. Uma mocinha, né? Essa novinha me contemplou aí com apoio, com auxílio. Nem apareceu ali o que ela me deu? Ou eu tô ficando louco e não vi? Ué, o que eu ganhei? Porque eu não entendi. Mas, caramba, rapaz, uns bambuzão que tem ali que vocês... Vocês viram? Nossa, ainda tem bastante mapa aí pra eu explorar aqui no extremo norte da ilha. Mas ainda tem bastante mapa aí pra eu dar uma exploradinha. Vamos andar só até esse último lugar. Porque, basicamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história. É muito legal conhecer sobre a história do Japão. Tem muitas curiosidades. Muita coisa que você... Que a gente não sabe. Você tem essa barreira da língua que é complicado. Traduzido em inglês, espanhol, italiano. É mais fácil. Traduzido em japonês é um negócio complicadíssimo. Então, não é toda história, assim, que a gente tem acesso. Você tem alguns livros aí que são traduzidos, que é legal a gente ler. E eu gosto muito de jogos como esse, que nos dão a oportunidade de você ver uma cultura e uma história. Quantas pessoas que estão assistindo... Pô, eu tenho aqui no canal, neste momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho mais de 700 milhões de acesso no canal. 700 mais, bem mais, de 700 milhões de acesso no canal. Meus vídeos costumam dar mais view a longo prazo, né? Depois de um tempo. As pessoas assistem minha série igual assistem Netflix pra saber da história. Quantas pessoas que estão vendo essa história, a história do Japão, estão sabendo de Tsushima, sabendo dessa história dos samurais, do Shogunato, que passariam a vida sem nem saber que Tsushima existe. Quantas pessoas, né? Então, o jogo de videogame nos traz uma oportunidade muito interessante. Uma flor. Fatal o bastante pra matar um homem. A arma perfeita. Pena que deixei cair nas mãos dos mongóis. E é isso aí, meus amigos, que hoje eu queria mostrar pra vocês. Vou ficando, então, por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Fui!